Música Rio de Icas, o coração de São José Reflete em nossa vida teu Espírito sempre sal Te amou, teu Espírito sempre sal Te amou Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo das mensagens diárias de São José Estudo que foi pedido por nosso amado instrutor para que possamos nos aprofundar em cada uma de suas palavras Hoje vamos rever o que ele nos disse no mês de novembro de 2015 Naquele mês, São José nos levou a refletir sobre a presença de Cristo em nós E quão ampla pode ser a tarefa que temos com Ele Por isso, Ele não poderia deixar de nos falar Novamente e de diversas formas Sobre o poder da oração nos dias de hoje Nos mostrando que a oração não é apenas um exercício pessoal Para que possamos sentir um pouco mais de paz e serenidade em nossos corações Ele nos mostra a oração como o maior serviço destes tempos No qual cruzamos fronteiras e transpomos limites Para levar a presença divina a todos os corações deste mundo Para que a paz triunfe e que reine o bem no mundo Para que se expanda a unidade, a fraternidade entre as almas Naquele mês de novembro, São José começou a nos conduzir pelo caminho de sermos nada Para que Cristo realmente possa reinar em nós E Ele não nos fala desse esquecimento de si como um martírio Mas sim como uma grande aventura E com sua forma tão simples e tão plena de Deus De nos transmitir as suas palavras Nos anima a abandonar as resistências Que fecham as portas Para que o Deus do amor habite em nossa morada A cada mensagem, São José foi abrindo nosso coração E nos levando a aprofundar verdadeiramente em nossa vida espiritual Neste mês, quando trata da transformação Ele vai mais fundo E já não fala apenas do despertar das virtudes em nós Ele fala agora sobre a nossa transformação em Cristos Renovando assim as nossas metas e aspirações como humanidade No dia 2 de novembro, São José nos disse assim A essência do Espírito que se consagra deve se renovar todos os dias Na aventura que é perder a si mesmo Para encontrar em seu lugar o Cristo vivo Queridos, Cristo espera poder estar vivo Não somente na Eucaristia Pois Ele quer ser a Eucaristia viva Dentro de cada ser deste mundo Mas para que isso seja real Vocês devem comungar com Ele todos os dias Pouco a pouco, os seus corpos deverão dar espaço Ao corpo místico de Cristo Para que Ele seja a vida que anima não apenas a alma Mas também tudo o que os compõe Desde a matéria até o Espírito Essa transformação em Cristo é lenta E às vezes dolorosa Mas vocês não poderão fugir dela Porque Cristo está transformando tudo o que vocês são E a transformação estará com vocês Onde quer que estejam Até hoje A humanidade apenas havia contemplado a possibilidade de adorar a vida de Cristo E quando muito, imitá-Lo Até hoje Víamos nosso Senhor como um exemplo que se encontra no mais alto dos céus Reinando à direita do Pai Celestial O víamos como nosso caminho, nossa verdade e nossa vida E agora, seguindo este impulso de aprofundamento São José nos revela a aspiração do Criador De que sejamos Cristos Compreendemos que Ele nos fala de Cristo Não como uma pessoa Mas como um estado de consciência Compreendemos que Cristo É mais do que algo que Jesus alcançou Cristo É um estado de amor e de unidade com Deus Que Jesus nos ensinou a viver E que devemos alcançar como Ele Para que possamos cumprir com os planos de Deus para a humanidade No dia 11 de novembro São José nos conta uma história A história do Cristo que nasceu em Jesus E no final diz Que espera um dia contar a história do Cristo que nasceu em cada um de nós Vamos ver alguns trechos desta mensagem O esforço e o sacrifício Forjam o crescimento do Cristo vivo no interior de cada criatura Porque também Jesus, muitas vezes, esteve cansado E, no entanto, subiu os montes para se encontrar Na solidão da noite com seu Pai Altíssimo E receber dele a força de que necessitava para seguir adiante E assim, Jesus crescia em espírito e fortaleza E também crescia dentro de Jesus Algo que o mundo e o universo chamariam de Cristo Esta é uma pequena história do Cristo que nasceu em Jesus Mas poderei um dia contar em meu reino Que é o reino de Deus E de todos os que o seguem A história do Cristo que nasceu em João Em Maria Em Pedro Em Fátima E em você Que hoje me escuta Buscando seguir o caminho do Cristo que nasceu dentro do Espírito de Jesus E o divinizou E seguindo esse impulso de transformação em Cristo São José nos mostra no dia 12 de novembro Como Deus nos entrega aquilo que recebeu Jesus para cumprir com sua missão Estamos ao lado da Sagrada Família Rodeados de anjos e arcanjos E vivendo sob a guia interna dos santos Dos bem-aventurados e dos patriarcas de todos os tempos Nessa mensagem São José vai nos mostrando as situações da nossa vida Que nos levam a um aprendizado semelhante ao vivido por Jesus Porém adaptado aos tempos de hoje E ao que vivemos agora como humanidade Vamos ver um trecho dessa mensagem No qual ele nos traz um exemplo De como carregar a cruz destes tempos Que vocês, como Cristo Tomem a cruz que os levará a uma nova humanidade Cruz que para a humanidade atual Não é o martírio do corpo É a superação das tentações do mundo Com a elevação das suas consciências É poder dizer não A todos os estímulos Que o inimigo imprime na consciência humana E que pouco a pouco Fazem desaparecer a união das criaturas Com o seu Criador E para todos aqueles que se sentem sozinhos Remando contra a corrente Para poder seguir os passos de Cristo E sustentar essa união com o Criador São José nos explicou no dia 21 de novembro Sobre a importância do esforço de cada um Para poder nascer esse fruto Que é a nova humanidade O plano, como ele nos mostra É muito amplo E as leis superiores Se movem de uma maneira Totalmente desconhecida para nós Por isso Ainda que muitas vezes não compreendamos Cada pequeno esforço Será necessário Para a realização dessa grande obra São José nos disse assim A nova humanidade É fruto do esforço de cada um É por este motivo Que lhes peço Que jamais pensem Que os seus esforços Não serão suficientes Porque às vezes Lhes parecerão remar Contra uma corrente De outros bilhões de seres humanos Que fazem coisas contrárias À vontade divina Cristo também era um só Mas o seu amor por Deus E por seu plano Mudou o destino da humanidade Hoje Vocês são muito mais que um São milhões de seguidores de Cristo Que devem começar a se unir Para cumprir com a meta De mudar o destino Não somente da humanidade Mas também De toda a criação No dia 13 de novembro São José nos explica Por que nos pede Que imitemos o exemplo de Cristo E mais do que isso Que nos transformemos em Cristos Ele expande nossa consciência Até a vida universal E nos faz perceber Que o que experimentamos Aqui neste mundo Não é uma experiência pessoal De cada um Mas sim Um aprendizado Que todo o universo Aguarda que vivamos Para que a criação de Deus Como um todo Dê um passo em sua evolução São José nos revela Que apesar de que Cristo Até hoje foi único Ele veio para nos dar um exemplo E que seguindo esse exemplo Uma raça de Cristos Pudesse nascer A partir da terra Ele nos disse Por um instante Pensem que vocês estão No momento culminante De suas vidas Pensem que no cosmos infinito A criação aguarda Que vocês retornem Com a experiência do Cristo vivo Nos seus próprios espíritos O universo aguarda Que de seu rei universal Provenha uma raça Que possa mudar completamente A criação de Deus E permita que todas as criaturas Que não tiveram a oportunidade De estar neste mundo Vivam os códigos crísticos De amor e unidade Cristo lhes deixou o exemplo Ele não veio ao mundo Para ser um rei Ele se tornou rei Porque foi capaz De se abandonar Por amor Às criaturas de seu Pai E como tudo isso Que São José nos falou Neste mês de novembro Às vezes é tão distante Da nossa compreensão natural E da nossa forma comum De pensar Ele segue iluminando Nosso caminho E tentando De todas as formas Abrir as portas Da nossa consciência Para que possamos Compreender e viver O que Ele nos ensina Diante desse ensinamento Que adentra na vida universal E que transcende O que vivemos na matéria São José nos fala Como abandonar Espiritualmente O cativeiro Deste mundo No dia 23 de novembro Ele nos disse Libertem suas almas Do cativeiro deste mundo Por intermédio Do amor ao plano de Deus Se vocês amarem Os planos do Altíssimo Para tudo o que foi criado Transcenderão A compreensão comum Acerca de todos os acontecimentos Que se manifestam no mundo Disponham-se a amar O plano de Deus Acima de vocês mesmos E poderão então Viver o que realmente O Senhor espera de vocês Quando o seu amor próprio É maior que o seu amor Ao plano de Deus Vocês correm o risco De se perder Nas suas próprias limitações E perderem a oportunidade De descobrir A transcendência De todas as expressões da vida Sejam mentais Emocionais Físicas Ou espirituais Quando vocês amam O plano de Deus Acima de todas as coisas São capazes de se lançar No impossível Para manifestá-lo E então Cruzam o umbral Das limitações humanas E descobrem Novas capacidades Que estão eternamente Adormecidas Nas consciências De todos Justamente Pela falta de amor E de entrega Por parte dos seres Além de nos levar A adentrar Nos mistérios celestiais E compreender Um pouco melhor A razão de nossa existência Como humanidade São José nos ensina Neste mês Como suportar As provas Que viveremos Ele nos explica Que o fato De sermos mais conscientes Nos traz A responsabilidade De multiplicar Os nossos esforços Para o equilíbrio Das atrocidades Que hoje permeiam O mundo Diante da ignorância Da maioria Dos seres humanos Esse conhecimento Que São José Nos traz Fortalece O nosso mundo interior Para que com o propósito De Deus vivo Em nós Caminhemos Rumo à meta Transpassando Com paz Os obstáculos Próprios Deste tempo Ele nos disse Saibam Que vocês Jamais devem Desistir Do plano De Deus E mesmo Diante Dos piores Acontecimentos Do mundo Percebam Que Deus Não os desamparou Ele está Dentro De vocês Chamando-os A perseverar No amor E assim Como seu filho Vencer O sofrimento Da cruz E ressurgir Em espírito Mediante O poder Da misericórdia Escutem Com atenção Nossas palavras Porque elas São pronunciadas Para ajudá-los A superar As provas Destes tempos E a perseverar Em Deus Para sempre Da mesma forma Fizeram os patriarcas Os anjos E os arcanjos Que guiavam Jesus E o incentivavam A permanecer No seu propósito De amor Mais além Da negação Dos homens É peruena O amor É peruena É peruena O amor É peruena O amor É peruena E vamos rever um trecho da aparição do dia 19 de novembro de 2015, quando São José continuou nos impulsionando para que pudéssemos nos preparar para seguir o caminho com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Ele nos conduzirá rumo a uma nova humanidade. Essa aparição aconteceu no Centro Mariano de Aurora, no Uruguai. Hoje apenas lhes peço, que jamais percam a alegria de seus corações, que sejam capazes de estar diante da situação planetária com maturidade, mas nunca com tristeza. Se perderem a alegria do coração, poderão perder a fé e a esperança de um dia ver cumprir-se o plano de Deus, de um dia ver manifestar-se frente aos seus olhos, uma terra redimida. Quando meu gasto coração iniciou este ciclo de mensagens diários, eu disse para todos que os conduziria a uma nova humanidade. E assim será. Porque apesar de tudo o que acontece no mundo, existem uns poucos que responderão ao chamado celestial até o fim de suas vidas e deixarão plantadas no solo desta terra as sementes de uma vida redimida as sementes de uma vida redimida. Hoje não lhes pedirei nada mais que a oração sincera de seus corações que sejam pacíficos fraternos e verdadeiros em tudo o que fazem fraternos e verdadeiros em tudo o que fazem que façam deste lugar que hagan deste lugar como de seus lares como de seus hogares pequenas luzes que aos poucos iluminam o mundo pequenas luzes que de a pouco iluminam o mundo já não podemos contar com tantos soldados já não podemos contar com tantos soldados porque são poucos os que perseverarão porque são poucos os que perseverarão diante de tudo o que acontecerá no mundo delante de tudo o que acontecerá no mundo apenas lhes peço só lhes pido que sejam valentes que sean valientes de espírito de espírito de alma de coração que descubram a verdade sobre cada uma de suas vidas que descubram a verdade sobre cada uma de suas vidas que encontrem a fortaleza que encontrem a fortaleza na existência do universo na existência do universo do plano de Deus do plano de Deus de todos aqueles que os aguardam de todos aqueles que os aguardam e que confiam no potencial de amar e que confiam no potencial de amar que existe dentro de cada um de vocês que existe dentro de cada um de vocês sob a bênção de sua Mãe Maria bajo a bendição de sua Mãe Maria Mãe e Rainha deste universo Madre e Reina deste universo sigam em paz sigam em paz e pacifiquem este mundo e pacifiquem este mundo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e aqui finalizamos este estudo das mensagens de São José do mês de novembro de 2015 esperamos poder prosseguir com este estudo e contar com a participação de todos para colocarmos em prática estes ensinamentos de nosso amado instrutor bom trabalho para todos e aí o 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 Amém. Amém. Amém.